Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planete Limpe. Limpeza sob medida. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. Contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá! Eu vou mostrar na audiência pública para o secretário da saúde que não vai bem a saúde. Eu vou deixar, vereador, por aí. Na audiência pública, de expressar para o secretário que está entrando que a saúde não vai bem. É posto sem médico, aumento de demanda, é demagogia pura do governo falar que está... que a saúde, que tem médico, que tem não sei o que, nos distritos. Os distritos abandonados também na questão da saúde. Ora, gato.